Olá e sejam bem-vindos a mais um episódio desta série do canal onde eu falo do balanço do mês anterior, neste caso no mês de outubro e vos vou mostrar os investimentos que fiz e de forma geral os problemas, por assim dizer, em termos de gastos, o que aconteceu, de positivo e de negativo, para também vocês poderem de alguma forma perceber que todos nós temos os nossos problemas e é importante saber como lidar com eles e desta forma também quero partilhar com vocês um pouco a minha estratégia ou filosofia de encarar e de abordar os problemas quando eles acontecem e também as soluções. Para quem não me conhece, eu sou o Tiago e faço regularmente vídeos acerca de finanças, mercados financeiros e também acerca de investimentos. Como já tinha dito, eu decidi fazer esta série para mostrar o tipo de investimentos que faço e que tipo de filosofia aborde na minha vida, sobretudo quando há problemas ou situações que é necessário resolver e que envolvem dinheiro e desta forma espero que com este vídeo possa esclarecer algumas dúvidas. Se tiverem sugestões, por favor, deixem saber aqui na caixa de comentários de baixo e vamos então ao vídeo. Não quero mais lembrar, subscrevam o canal, deem um like ao vídeo, só com a vossa ajuda eu posso conseguir chegar a mais gente, tentar ajudar mais gente e contribuir para uma literacia financeira numa altura em que os mercados, quer a nível nacional, quer a nível internacional, recebem uma grande instabilidade derivado à inflação que estamos todos a viver. Portanto, sem mais demoras, vamos passar ao balanço do mês de Outubro. E como sabem, eu não falo de valores porque é muito mais importante falar em termos de porcentagens porque é igual, uma pessoa mesmo que ganhe 10 mil euros, mas se não souber gerir bem o seu dinheiro, vai ter despesas iguais ou superior ao seu salário. Enquanto, se o salário for baixo e uma pessoa tiver o conhecimento suficiente, não importa se ganhe 500 mil, claro que quanto mais, melhor, mas se tiver as contas controladas, os resultados vão ser positivos. E, portanto, é que por este motivo eu apenas decido mostrar os valores que invisto e tudo o resto em termos de porcentagem. Em termos, voltando aqui atrás, em termos de salário, eu dividi salário e extra. Este extra foi decisões que eu tive de tomar a nível do trabalho para estar longe da minha família por forma a conseguir ter um rendimento adicional e que, felizmente, se refletiu no balanço dos rendimentos que obtive no mês passado, dado que, se formos ver as despesas, pés embora tenham sido um pouco inferiores aos do primeiro mês, dado que consegui ter o rendimento extra, desde a agradecer quem se registrou com os meus links de afiliado na plataforma Peer2Peer e também na Crypto.com, os links vão ficar aqui em baixo. Como podem ver, eu noto e agradeço porque vocês são muito importantes, é sinal que os vídeos que eu estou a fazer, o trabalho que estou a fazer, chega a pessoas que querem aprender e querem melhorar a vida e isso, para mim, é muito importante. Gastos normais, como está junto, habitação, carro, como eu já disse, eu tive problemas com o carro aqui há uns tempos atrás e ainda estou a tentar resolver, decidi não tocar no fundo de emergência e daí este peso ser muito forte nas minhas despesas. Felizmente, isto já acabou, bater três vezes, nunca se sabe, não é? Tive também seguros anuais, alimentação indispensável, investimentos, consegui investir mais do que o mês passado. Eu trato o investimento como uma despesa e faço questão de investir no início do mês porque, assim, tenho a certeza que, ao chegar ao fim do mês, já fiz a minha cota par de investimentos. Caso contrário, o que vai acontecer? Ah, este mês não me dá jeito de investir, vou investir para o próximo mês e, assim, crever-se uma rotina que é muito, muito importante. Empréstimos, a nível da mensalidade do carro e outros pequenos empréstimos que tenho, que estou a pensar, acabar com o else, contas, todos nós temos, extras, desde jantar fora, internet, saúde, essas coisas e, claro, a poupança é, efetivamente, o dinheiro que não gastei, que não investi e que ficou disponível, como vamos ver à frente, para reforçar no fundo de emergência e em dinheiro em caixa disponível para futuras situações. Taxa de poupança, como mencionei, obtive um 7.5% a mais do que o mês anterior, o que é muito, muito bom. Como mencionei aqui, apesar do custo que o carro ainda está presente, renovação de seguros anuais, consegui aumentar rendimentos, infelizmente, ao custo de estar longe da família e isso refletiu-se de forma positiva no balanço mensal. Investimentos, peer-to-peer, era um dos meus grandes objetivos, conseguir voltar ao peer-to-peer, este amo, consegui, o que me deixou bastante contente, fiz já um vídeo sobre isso, vou deixá-lo aqui em cima, podem ver, a rentabilidade está muito positiva, acima de 11%, vou continuar a investir em plataforma peer-to-peer, não sei se irei diversificar em outras plataformas, mas por agora, e como vou fazer um vídeo mais tarde, o rendimento está muito, muito bom. O link para quem se quiser inscrever com o meu link e ganhar 15€ após investir 50€, vou deixar aqui também em baixo, a plataforma é Avia Invest. Em nível de ações, vamos ver as ações que eu comprei mais à frente. Cripto, como mencionei aqui em baixo, reforcei Cripto, apenas CRO e fiz um reajuste do portfólio, vamos também ver em mais detalhe, mais à frente, nomeadamente vendi altcoins, que redirecionei para peer-to-peer e também em CRO, e como mencionei aqui, investi menos do que queria para poder amortizar no crédito do cargo dos próximos irmãos, ou seja, como vocês viram aqui atrás, eu tive dinheiro ou poupança, podia ter redirecionado esta poupança para investimento, não o fiz, devido a esta situação e a mais uma situação que eu vou mencionar mais à frente. Em termos de net worth, uma subida espetacular de 35%, não estava nada à espera, mas isto é justificado pela alta exposição que eu tenho a Cripto, como eu já disse várias vezes, eu tenciono reduzir a minha exposição a Cripto, mas claro, não posso fazer de maneira abrupta e sobretudo, no momento em que o mercado está tão agressivo, tão burro, para quem tem algum conhecimento, eu não vou usar a palavra fácil de maneira leve, mas é fácil a quem tenha dinheiro investido em Cripto, conseguir valorizar os seus ativos de uma forma muito, muito rápida. Terem atenção, isto é muito volátil, na minha experiência e pela investigação que eu tenho feito, podemos ter mais ou menos 2 meses em que o mercado está com estas condições e depois poderá virar. Portanto, fiquem atentos, sigam-me no Twitter, é onde eu partilho várias notas e observações, sigam-me também nas redes sociais, é onde eu faço bastantes análises, penso que é importante estar sem... O Cripto tornou-se nos últimos tempos uma parte do portfólio indispensável de ter, não com o peso que eu tenho, sem dúvida, mas que não podemos menosprezar, pois podemos realizar grandes ganhos, para quem tem o conhecimento do mercado de maneira muito fácil. mais network ETFs, vamos ver a evolução, dinheiro, decidi manter, aumentar a minha quantidade de dinheiro disponível, pois como já disse, eu acredito que daqui a 2 meses as condições de mercado vão-se mudar, portanto, vão aparecer seguramente boas oportunidades, e por falar em boas oportunidades, eu preciso da vossa ajuda, e claro, fundo de emergência, manter, decidi não tocar, peer-to-peer, comecei a investir, 4.3 no meu portfólio, já vou continuar a aumentar, por acaso, foi um mês, que devido ao crescimento abrupto das cripto, o meu network subiu, e de que maneira, para níveis que eu não estava a esperar, o meu objetivo era 15 mil euros, estou de momento com 16 mil, graças ao que já referi anteriormente, e entrar no mês, no final do mês, com este network, quase que dá vontade, de aumentar a fasquia, e tentar atingir os 20 mil euros, não vai ser nada, nada fácil, mas, vamos tentar dar uma última esticada, como os objetivos, até o fim do ano, mantiveram o sinal de trados, redistribuir o portfólio, reduzir a minha exposição a criptomoedas, aumentar o fundo de emergência, ter mais dinheiro disponível, ETFs aumentar também, ou seja, tudo o que conseguiu reduzir de cripto, vai ser para distribuir, em peritupir, ETFs, dinheiro e fundo de emergência, claro, ao mesmo tempo, trabalhar na redução de créditos, acho fundamental, para quem, queira ter mais dinheiro disponível, pagar menos taxas, claro, taxas de juros, sobretudo agora, que se prevê, que elas possam subir, aliás, na Polónia, que é onde eu resido, as taxas de juros, já aumentaram, e isto já se refletiu, nos créditos deste mês, aumentar a taxa de poupança média, chegar aos 15%, atualmente é de 13.8, vamos ver se conseguimos isto este ano, ou se vai ser um dos novos objetivos, para o próximo ano, e felizmente, um objetivo, uma setinha verde, aumento de net worth, em cerca de 2 mil euros, o que é sempre positivo, e vamos tentar dar uma esticada, não direi até hoje 20 mil, mas talvez 18 mil, ouviram aqui primeiro. Como já vem ser do hábito, eu partilho com vocês, o meu portfólio de ações, e de criptomoedas, as principais aquisições, foi uma unidade do ETF, de VUSA, de Electricars, duas unidades, e as novas adições, a nova adição, ao meu portfólio, é o ATRS, que é o Atrio European Real Estate, é um REIT, e o reforço da NEL, e quero-vos falar um pouco, destas duas, destas duas empresas, a Atrio European Real Estate, é uma empresa, do setor imobiliário, focada em centros comerciais, aqui na zona, da leste da Europa, Polónia, República Checa, e Rússia, que recentemente, anunciou, que se ia indicar também, ao setor imobiliário, e se formos ver aqui, ao TradingView, no último mês, ela passou, de 3.1 para 3.5, dado que foi anunciado, que vai ser adquirida, por uma empresa, chegaram a acordo, para fazer a aquisição, deste Atrium, e durante, e nesta pressa release, eles reconhecem, a Atrium de Leading Owner, ou para ir, na Redeveloper Shopping Center, na Real Estate, Central Europe, e como se vê aqui, no fim do comunicado, em Fevereiro de 2020, Atrium anunciou, a estratégia de diversificar, o seu portfólio, através de investimento, e Managing, Residential for Real, for Rent Real Estate, com o focus primário, em Varsóvia, portanto, eu, até ver, tenho, estou com 5%, e no mês, claro que as condições de mercado, podem mudar, de repente, e de seguida, temos a Nel, que eu vou lhes mostrar, a Nel é uma empresa, norueguesa, de hidrogênio, como sabem, o hidrogênio, está a competir, por um lugar, de destaque, como das energias do futuro, apresentando-se, como uma alternativa, barra, competidora, com a energia, de baterias, para os carros elétricos, e eles anunciaram, aqui, um contrato, para fornecimento, de equipamento, a empresa tem, uma valorização, de 16%, não é que a ação, seja muito cara, mas é claramente, uma aposta, do futuro, eu acredito, que o hidrogênio, a par, de armazenamento, de energia, através de baterias, vai valorizar, muito no futuro, prova disso, é também, um investimento, no Quantum Escape, como podemos ver, que no último mês, houve uma valorização, de 62%, dado que esta, é uma empresa, ainda em estado, embrionário, eles têm, vindo a publicar, uma série de resultados, que demonstra, que efetivamente, a qualidade, das baterias, e da solução, que eles estão a desenvolver, é pioneira, e que podemos, aumentar significativamente, o ciclo de carga, de uma bateria, também, com a longevidade. Falando agora, um pouco, do portfólio, de criptomoedas, como eu já tinha, referido no mês anterior, eu queria, desfazer de algumas, altcoins, acabei por fazer, redirecionei, muito, desse lucro, para peer-to-peer, e também, para crow, é sem dúvida, uma aposta, que eu estou a fazer, forte, direcionei também, para sol, para reforçar, comprei também, shib, quem nunca ouviu, falar de shib, e de dojalan, estas duas, comprei o mês passado, já não fazem parte, do meu portfólio, quem me segue, no twitter, se não o segue, no twitter, nunca é demais, lembrar, para me seguir, em Tiago 86 Castro, eu partilho aqui, várias análises, técnicas, mais de, criptomoedas, não tão conhecidas, e como podemos ver aqui, na, eu publiquei, há dois dias atrás, a minha análise, na dojalan, eu comprei aqui, em baixo, e, ao chegar aqui, comecei a vender, ela houve rompimento, já me desfiz, de toda a minha posição, é uma, é uma doj, é uma moeda, é uma altcoin, uma memcoin, se lhe quiserem chamar, pode-se dar valor, ou não, e penso, que é muito importante, manter, de olho, todo o tipo, de investimentos, por forma, a maximizar, os nossos retornos, felizmente, esse saiu bem, nem sempre é assim, mas, de qualquer das formas, é por isso, que eu digo, que nesse momento, estamos no momento, em que, é muito importante, e muito fácil, capitalizar, os nossos investimentos, para quem tem, o mínimo de conhecimento, e, está atento ao mercado, e como, eu já tinha, mencionado há pouco, e para acabar, eu, preciso da vossa ajuda, para me indicarem, um, real estate, para adicionar ao meu portfólio, e também, uma empresa de tecnologia, como, eu já vos tinha dito, eu, tenciono, eliminar, a Canadian Solar, a Rise Medical Cannabis, e SPI Energy, do meu portfólio, e quero acrescentar, duas, portanto, se vocês têm, algum detalhe, ou, sugestão, para fazer, por favor, deixe-me saber, aqui em baixo, nos comentários, eu vou analisar, e, se vir, que, essa empresa, se enquadra no meu perfil, irei adicionar ao meu portfólio, como, como já vos disse, muitas vezes, este, é um, um canal, de troca de ideias, onde eu falo, e quero ter o vosso feedback, porque para mim, vocês são mais importante, ajudar-me a mim, a crescer, ao mesmo tempo, que eu, posso conseguir ajudar-vos a crescer, é muito bom, portanto, deixem-me saber os vossos comentários, as vossas opiniões, não se esqueçam de subscrever o canal, e, já sabem, da minha parte, muito obrigado por terem assistido ao vídeo, e, até ao próximo episódio.